Música Ai meu, não sei porque eu não posso chegar aos outros pokémon, viver lá fora Tem que viver nesse lugar que é cheio de lava, o negócio é mó chato, mó calhor Né pai? O que que aconteceu aí? Rapaz, esse lugar que nós mora é mó chato pai Nem é não, aqui é o melhor lugar de todos, aqui é o lugar dos lendários Só tem lava aqui pai Só tem lava não, é porque aqui só os mais fortes sobrevivam Só tem nós aqui pai, só nós mora aqui Por isso que a gente é os mais fortes Eu acho que não pai, o NT é bem mais forte que você Você tá falando que o NT é mais forte que eu? Eu tô Fez isso Eu acho que fiz pai Vai meter o louco em mim Lógico pai, isso faz eu ficar aqui Ó, é mó quente aqui, isso que eu sou um pokémon que gosta de calor pai Mas é mó chato É... Ô filho, eu descobri uma piadinha nova Ai, falha Sabe qual é o carro que o Pikachu mais gosta? Qual? A pica... Qual? A pica... Pica-pi Pica-pi Boa vai, pode falar que foi boa Nossa pai, achei que você era melhor de piada, acho que o Carlos tá fazendo bem pra você não Por que? Por que? Porque você tá contando piada muito ruim pai, você é louco Não, não, então tem uma boa Aqui ó, ó Você sabe o que é... o Pidioto tava tomando um Guaraná, né? É Se o Guaraná acabar, o que ele faz? Eu não sei Ele pede... pede outro Nossa pai, meu caro... meu Deus Ô pai, deixa eu falhar com o Pidioto lá fora, deixa... deixa eu sair desse lugar Não Nossa pai, eu nunca saí lá fora, eu nunca posso brincar, eu nunca posso fazer nada Só fiquei nesse lugar, tudo vermelho, cheio de nada É, aqui tem que ficar Lugar chato Nossa, não tem nenhum outro pokémon pra me batalhar, pra me ficar forte Nem você tá forte, você tá ficando gordinho, viu pai? Não, tô gordinho não, eu tô forte ainda, tô firme e forte Vou brincar aqui nas minhas coisas aqui, vamo ver o que tem pra brincar aqui Brincar o que? Ah, sei Você nem tem brinquedo, mas... Ô pai, agora eu não sou mais um Guaraná Você é o que? Eu sou um Guaraná que solta... Ah pai, minha água aqui vaporou Solta o que? Ah pai, eu tava com uma água, mas o Loi vaporou Ah pai... Você não queria... Você não queria botar água nesse calor aqui, né? Ah pai, minha vida é muito ruim, pai Nossa senhora Minha vida é um cocô, pai Sai da minha frente, pai! Não consigo que saia da minha frente Nossa, você tá muito gordo, pai, você tá ficando... Ô, pô, pai Fica comigo Nossa, o que é isso aqui? Deixa eu ver esse negocinho aqui, pai Essa bebidinha aqui Que bebidinha? Não, 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 não Fihão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Toma aqui, toma aqui, toma aqui Não, pai, não Toma, 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 toma Toma Ai, que... Três Ai... Nem ficar muito louco eu posso, pai Não, tem que ficar de boa aí, ó Pai, que que eu posso fazer? Nada? Não Tadinha foi aqui sentado o dia inteiro É E qual que é a graça da minha vida? Não tem Ah, pai Minha vida é uma merda Rapaz Não, vô Você vai daqui a pouco, você vai, alguém vai vir aqui, vai capturar você e você vai pra aventuras, olha que bacana Lógico que não, pai, eu sou mó sinistro, eu sou um lendário, pai Você acha que ninguém vai te capturar nunca? Lógico que não Alguém te capturou? Não me capturaram porque eu não deixei É sinistro, pai, mas eu sou mais sinistro que você Ô, pai, deixa eu ver esse negócio aqui também Nossa, pai Pai, você tem uns negócios loucos, hein, pai Para, pega aí, bebe esse negócio Imagina, eu não tô louco, só deu na hora, pai Bebe Pai, tá bom Tem que ficar bebendo leite também, hein Você tem um negócio de beber leite? Não Sabe o que você pode fazer? O quê? Nossa, pai, calma aí que eu brinchei um negócio legal aqui O quê? Olá, pai? Shuriken gigante Agora eu sou o nariz Você não tá brincando de Shuriken? Tô, eu tô brincando de acertar você Você acha que tá me acertando? Rapaz, eu sei que você não faz nem costa, eu não sei, né, pai Rapaz Você é muito eludido, filho Ô, pai, quando você vai virar o Primal Ground? Eu não vou virar Primal Ground, não Por que não? Porque eu não gosto, sou mais legal assim Ah, pai, você nem consegue virar Certeza que vou virar e você não, pai Ah, eu sou bem mais sinistro que você Ô, eu sei o que a gente pode fazer já que tu tá achando que tá aqui chato O quê, pai? Falha, 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 falha A gente pode jogar o jogo da Articuno Que jogo? Que jogo? Uno, Articuno Rapaz Rapaz, eu achei que era uma brincadeira mesmo, pai Nossa, nossa Você não gostou, não? Não, pai, é um cucu isso O quê? Rapaz, olha o que eu faço com essa casa Onde você tá indo? Rapaz, eu iri Errou Errou Não, 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 filho Não Olha, rapaz, o que eu faço com essa casa? Olha lá, olha lá O que você fez isso? Filho, ele nem fez nada de estrago Pensei que você ia estragar, mãe Pensei que isso fosse melhor Nem pra estragar as coisas tu serve Você sabe me chamar de outro, pai? Não Ô, pai, deixa eu ver sua casa aqui dentro Você nunca deixou eu entrar aqui dentro, pai Rapaz, eu não passo aqui, pai Rapaz Você tá gordo com essa tua bunda gorda ou tu quer o quê? Olha você, pai, você nem cabe aqui dentro Cabo não, claro que eu cabo Pai, eu vou acabar morrendo aqui, pai Pai, não, não deixo Pai, eu vou acabar morrendo aqui, ó Da volta, menino Não consigo, pai Eu preciso desenhar pra esse menino Olha, pai, você não me salvou, pai Pai, por que você não me salvou? Eu fui pro... Não, 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 não Não, não, não Achei que isso me amava mais, pai Volte, volte, volte Achei que isso me amava mais Olá, Groundle Oi Nós todos os lendários nos reunimos aqui hoje Pra falar que você está expulso da categoria dos lendários Por quê? Porque você não salvou seu filho, você deixou ele morrer Ele que te matou Não quero saber, você está expulso dos lendários Não, não quero Não tem escolha, todo mundo votou e você está expulso Você não é mais um lendário, você é um Pokémon comum Não Sim Quer ver como eu não sou? Quero É mesmo? É Você quer ver? Tá todos os lendários reunidos aqui contra você, Groundle Vem um de cada vez aí Você acha que você pode peitar eu, Mewtwo? Eu sou bem mais sinistro que você Você nunca vai ser mais sinistro que eu Vai, Groundle Tá, você está fora dos lendários, tá bom? Quer ver como eu faço? Eu sou muito mais sinistro que vocês, tudo junto? Quero ver Você não vai entrar na Pokébola, não? Não, eu não entro na Pokébola Entra aí, cara, na moral, entra aí, ô Agora você é igual um Charizard Tchau, Groundle, vai, vai, segue seu caminho Não, não, não Pokémon que não é mais lendário Não Eu sou lendário sim Eu vou pegar o Mewzinho antes de ir embora Não vai não Ele não vai entrar na sua Pokébola Por quê? Porque não, Groundle Você é um Pokémon comum agora Você nem capturar Pokémon você pode Sério? Sim Fraco Eu vou embora Eu vou embora Eu vou matar Eu vou matar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Adeus Groundle NOOOOO NOOOOO Tchau 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 Tchau